Como eu vou facilitar a sua vida no sabor agora? Com um brigadeiro maravilhoso, que é bico de fazer. Tirando esse momento, concentração da Valéria aqui, que são 25 minutos ali, desses ingredientes que eu vou colocar aqui, ó. Leite condensado, uma lata. Boa, coisa boa. Daquele do bom, como todo bom brigadeiro merece. Um pouquinho só de chocolate ralado, chocolate branco, né? Duas colheres de sopa, um pouquinho. É, só pra combinar. E um pouquinho de manteiga também, pra dar brilho e dar textura nesse nosso brigadeiro. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de manteiga. Aí você vem, bota no fogo, liga, 25 minutos. A Valéria tá dando ponto, já deu aqui pra mim. Aí você vai tirar do fogo. Vou tirar até aqui do fogão. Vai misturar aqui dois ingredientes. Limão siciliano. Suco de meio limão. Suco de meio limão siciliano. Olha, tá quente. Junto com raspa do próprio limão siciliano. É, aí a raspa de dois limõezinhos. Dois limões sicilianos. Só o ponto verdinho, tá? Só a casquinha de fuga. Só a casquinha. Só o amarelinho. Seria tão gostoso. Aí quando você coloca isso aqui, ele dá um brilho quando você coloca, porque a casca do limão tem um óleo, uma oleosidade que dá o sabor, né? Então quando você mistura, ó, olha que belezura que dá. Gente, olha, o redimento são 20 brigadeiros, tá? Você tá vendo que a nossa panela é grande aqui, mas são 20 brigadeiros o total da... Aí você vai untar uma vasilha qualquer aqui do seu lado e já untamos com manteiga aqui e vou jogar ainda quente essa minha... Nossa, que cheiro bom que já espadou. Nossa, o cheiro disso... Olha isso aqui, ó. Olha a situação disso aqui, como é que fica. Nossa. Olha que espetáculo. E o cheiro? Não, o cheiro é... Dá demais. Então, e depois, sabe o que é surpreendente? Que ele... A pessoa olha, acha que é um brigadeiro branco comum, né? Daqueles que você come, assim, que tem brigadeiro branco, né? Só de chocolate. É, comum nunca será. Comum nunca mais será na sua vida, os seus brigadeiros, olha. Aí você deixa esfriar aqui e faz as bolinhas. Dão 20 bolinhas de brigadeiro com sabor inigualável e a sua festa nunca mais será a mesma. Vou te mostrar ele friozinho aqui. Quer lamber, Loura? Eu quero. Vou lá. Aí, deixa eu chegar lá pro Loura lamber. Adoro essa colher. Obrigada. Olha como ele fica, ó. É muito bom. Aí é só você ir pegando aqui, ó. Olha a textura dele, ó. Que bonitinha que é. Aí eu normalmente passo um pouquinho de manteiga na mão. Maria, você está aos meus pés hoje? Nossa, isso é bom demais. O especial, eu passo uma manteiguinha na mão pra não grudar. Aí, ó. Faz assim. E aí você pode enfeitar com o que você quiser, né? Eu gosto dele purinho, assim, só no açúcar. Sabe aquele açúcar cristal? Nossa, como é bom. Um açúcar mais, assim... Eu vou... Você já comeu, Loura? Eu estou comendo agora. E aí, que tal, tá? Sensacional. Melhor de todos os tempos. É muito bom. Pode pôr na geladeira, né? Nossa! Esse não tá mil. Esse outro aqui... Separa aí, você faz comigo. Bala. Sabe aquela bala? Caramelo. Hum... Ó. Chocolate. E nóis. Leite condensado. E eu volto já logo no intervalo. Tem mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até já. Hum... Bom, o brigadeiro que você vai aprender a fazer agora, ele parece de chocolate, mas não é. De bala de goma. Bala, bala... Olha que bonito. Caramelo. Caramelo. Então, você vai pegar 10, 15 balas, ou melhor, de caramelo. Assim, bonitinho. Nossa, é tão boa essa bala. Aí, vai pegar 100 gramas de chocolate meio amargo picado, vai colocar no micro-ondas, que é esse aqui que eu tô tirando. Um minuto e meio, mexendo a cada 30 segundos. Nossa, rapidinho. Aí, o que demora aqui é a bala pra, né, desmanchar. Ah... Aí, eu vou pegar leite condensado, só 5 colheres de leite condensado, gente. Ah, economizamos, né? É bem pouquinho também. São 20... Todas essas receitas que nós estamos dando, são pra 20 bolinhas. Tá. Então, tudo que você for fazer 100, você multiplica essa receita por 5, tá bom? E vou colocar biscoito triturado, por isso que ele é diferente, ó. Hum... Sabe aquele biscoito de chocolate de qualquer marca? Sim. Tritura, faz um pozinho do biscoito. 10 biscoitinhos. 10 biscoitinhos desse só, e vou colocar aqui. A gente inventou bem nessa cozinha, né? Eita, coisa boa. Aí, a gente vai misturar aqui, pra dar o ponto. Misturou, vai ficar ainda quente, né? Vai ficar uma massa homogênea, mas com sabor que parece ser brigadeiro de chocolate. Mas eu vou te dar um agora pra experimentar, ó. Opa! E você vai provar pra mim se é ou se não é, ó. Ela fica uma massa mais dura, assim, olha, mas bem homogênea. Se você misturar bonitinho, ó. Tira aqui da frente pra mim, pra eu mostrar aqui. Ó como ela fica, ó. Parece aquela de chocolate comum, né? Não parece mesmo. Ó, ó, mas não é. Ela é, Lourinho? Com gostinho, depois de frio, ó. Você faz assim, ela dá o ponto certinho. Eu vou passar aqui num chocolate escuro. E vou te mostrar, e você vai me dar a nota pra uma coisa que você olha, pensa que é chocolate. Você vai enganar seus convidados. Você vai enganar seus convidados. A apresentação pode ser assim, olha. Olha, olha que bonitinhas. A de, aquela que nós acabamos de fazer de siciliano, de limão siciliano. Eu acho que olhando de cima é melhor, Vitinha. Nossa, Ana, muito demais. Limão siciliano eu coloquei uma raspinha, obrigada, de limão siciliano. E a outra de chocolate é aquela ali. As caixinhas, cada uma custa um tanto, viu, gente? Fica mais caro, na verdade, a caixinha pra você guardar o brigadeiro do que o brigadeiro. Porque custa, em média, um e noventa pra colocar cinco brigadeiros. A quadradinha usa, pra seis brigadeiros custa um real. Forminha quadradinha custa zero, trinta e um. Tem de todo jeito, né? É, e aí não é barato, não, viu? Não é, não. Que número você dá pra essa aí? Doze. Entre uma e outra, qual que você gostou mais? Ah, o que eu gostei mais foi do limão. Do limão. Limão siciliano. Olha, limão siciliano em capim, santa, semana passada, pega no site, porque vocês vão ficar arrepiados. Arrepiados.